A sua imagem joga contra você ou a seu favor? Vem comigo que a dica de hoje é muito importante, pode te ajudar a ampliar teus resultados de mídia e inclusive teus resultados do seu negócio. Muitas pessoas chegam pra mim com dúvidas de imagem por eu ser assessora de imprensa, ser coach de imagem e reputação. E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês hoje sobre isso? Independente do teu estilo de como você vai se vestir, o que você tem que prestar atenção? Qual aspecto você tem que observar? Você tem que olhar se a sua imagem está jogando contra você ou a seu favor. O que eu observo muito é que muitos empresários e muitos influenciadores digitais, eles têm um trabalho incrível, são super especialistas, reconhecidos, transformam o público, tem milhares de seguidores, mas a imagem deles acaba sendo uma objeção. Então, você tem que parecer o que você é. Você tem que parecer uma pessoa que transforma vidas. Como é que eu faço isso? Você tem que ser você mesmo, lógico. Jamais em um trabalho de imagem você pode se descaracterizar. Você vai ter que seguir um jeito de vestir, uma personalidade que não condizem com o que você acredita, com o que você é. Mas é importante que você se melhore, que você aprimore a sua imagem, para que você pareça todo esse poder que você transmite, para que você pareça conhecedor. A minha consultora de estilo, de moda, que é a Daniela Eniel, ela sempre fala para mim, olha, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Muitas vezes a gente não pode falar com as pessoas. A gente não tem a oportunidade de mostrar os nossos argumentos, mostrar a nossa inteligência. E a imagem chega primeiro. Você tem que ter uma imagem condizente com aquilo que você acredita e com aquilo que você realmente é. Isso quer dizer que toda mulher tem que ser perua, todo homem tem que vestir terno? Lógico que não. O Steve Jobs é um cara que ele tinha uma estratégia de imagem e ele era super transformador. Ele tinha resultado e o nome dele ia na frente de tudo. Mas a estratégia dele de imagem era usar a mesma roupa sempre e ser uma pessoa extremamente simples e tal. E ele estava sempre com a mesma roupa. Outros empresários muito incríveis, que são esses inovadores, eles adotam a mesma estratégia. Então eles usam sempre a mesma roupa. Significa que você tem que usar a mesma roupa? Não. O estilo, ele é individual. Só o que não pode acontecer é que você tem um trabalho incrível e você seja impedido de crescer porque você não tem uma imagem e uma postura condizente com esse trabalho tão incrível que você realiza. A mídia se importa com isso? Em parte, sim. Você tem que ter boas fotos, já falei sobre isso em vários vídeos. Você tem que estar em um programa muito bem posicionado. Observa na TV. Veja como as pessoas da TV se portam. Eles estão sempre maquiados, eles têm uma roupa que não tem que ficar ajeitando. Eles têm uma preocupação com isso porque a TV, ela é visual. Então você também tem que ter essa preocupação. E não tenha essa objeção de achar que, ah, eu vou ter que virar outra pessoa. Uma boa consultoria de moda, eu sugiro que você contrate, ela vai te trazer muita personalidade. Ela vai te deixar ser 100% você, só que o seu melhor, o seu melhor estilo. E também tem roupa pra tudo. Tem roupas que combinam no ambiente de trabalho, tem roupas que combinam no ambiente onde você está em mais destaque, no evento onde você é palestrante. E tem roupas pra você sair no final de semana com a sua família. Você não tem que usar um tipo só de roupa. Mas não deixe a sua imagem jogar contra você. Deixe a sua imagem jogar a seu favor. E não é só o que você veste, é como você se comporta, como você trata as pessoas ao seu redor. Não adianta você se vestir, ah, eu sou uma pessoa simples e tal, eu quero fazer um look simples. E aí você se veste assim. E aí você destrata as pessoas que estão ali no ambiente com você. Imagem, ela tem que ser congruente. É a imagem com quem você é. Não adianta você também ter uma imagem pra mostrar uma coisa que você não é. Mas aposte nisso que vai fazer total diferença pra você, pros seus negócios e pros seus resultados de mídia. Não deixe a sua imagem jogar contra você. Faça ela jogar a seu favor. Faça dela um ponto de força, não um ponto de quebra do que você é realmente, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, espero que você tenha curtido. Comente aqui se você tem alguma dúvida e eu te encontro no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!